Notícia triste, viu pessoal? A cantora Vanusa foi transferida para a UTI na manhã deste sábado. Isso mesmo. De acordo com informações da assessoria comandada pela jornalista Esther Rocha, ex-assessora de Google Liberato, ela recebe suporte de oxigênio, mas não está entubada. A decisão foi tomada por uma medida de segurança, entre aspas, os médicos que a acompanham no Complexo Hospitalar dos Servidores em Santos, em São Paulo, por medida de segurança, optaram por transferi-la para a UTI diante de quadro de pressão arterial baixa e saturação baixa de oxigênio. Isso mesmo, diz o comunicado. Aos 72 anos, Vanusa, que sofre de Alzheimer, está internada desde o começo da semana por causa de uma pneumonia. Fica bem, viu Vanusa?